O câmbio blue, na verdade, é um câmbio não oficial, desde que eu cheguei aqui sempre existiu. A inflação da Argentina é bastante alta e sempre teve a questão da compra da moeda aqui ser limitada. Antigamente, você podia comprar a moeda estrangeira, mas você não podia sacar essa moeda estrangeira, você não podia levar o dinheiro para fora do país. Hoje, você pode comprar moeda, mas está limitada somente a 200 dólares por pessoa. E se você tem produto de cotas, tem um programa que chama Hora 12, se você tem esse programa de cotas, você não pode comprar dólares. Então, as pessoas, para comprar oficialmente, buscam o blue, e o blue paga mais sempre do que o câmbio oficial. Pois é. Então, é essa a diferença. É um câmbio não oficial e eles pagam mais que o câmbio oficial. Eles pagam mais porque eles conseguem também vender para essas pessoas que não podem comprar no oficial. Isso. Isso. Eles vendem para qualquer pessoa, compram de turistas e vendem para os locais e se vessa. A questão da economia aqui, sempre teve muito atrelado ao dólar. E eu sempre converso aqui, sempre falo que no Brasil você compra a sua casa em reais. Aqui você ganha em pesos e tem que comprar a casa em dólares. E isso vem desde a época da ditadura. As casas já eram vendidas em dólar. Ah, em dólar? Sim, sim. Já tem, já é uma coisa muito antiga, o da ditadura, né? Quando a ditadura tem muitos anos que o país não está mais na ditadura, mas desde lá os imóveis são cotados sempre em dólar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí